Escuridão 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 Desarro sobre mim Minha troca e testemunha Meu fim Alucinações após o fim Memórias póstumas, gibas e roupas É o sinal, a vida está sobre mim O dia mais triste é o dia Que nasci O dia mais triste é o dia Ela passa com o outro perto de mim Amorão, adeus, por favor, me leve daqui O depósito de olho é pé Humido, as amigas se achando Parra por cima, cara por cima, nessas buceta Vou na negra Escuridão Escuridão Minha Vida Escuridão Não Não me sinta aqui Estou perdido assim Não sei quanto eu me perdi Tô falando Meu corpo anda Apodecido por dentro assim Sou vivo Porto Escuridão 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 Só que nem me segredo Minha vida vive É Escuridão Todas vadias Que me traíram Me deixaram em desconforto Os pés do topos me afogo Perdi presbície de vacilas Me deixaram ao capão de som um pombo A música da sua sopa Só sabe moscas A música da minha sopa é igual você Só sabe vacilar Passo a noite andando pela casa Passo o dia sem dormir Tô me sentindo mal Preciso de ajuda Próximo dos estados Minhas histórias Mas ninguém percebe quando estou ferido Sou um mafo É bem perguloso Não quero morrer Mas todo mundo Eu me sinto morto Mas ninguém se importa Sem amigos Mas minha falta é aparecer nos jornais Quando eu me vou Vou dizer que entendi Eu vou dizer que se importavam Não se promover Vou do sinocap Essa porra é falsa igual todos vocês Que só se importam depois que eu morrer Frth... Foda-se Não me estou 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 Estou